Pós-feriado! Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Pós-feriado por aqui, hoje é quarta-feira, agora já são cinco e pouquinho da tarde. Não vou quebrar meu jejum agora, eu quebrei meu jejum, era duas e meia da tarde, acabei não gravando. Até então, não tinha dado na minha tela antes de começar a gravar pra vocês. Só que como eu tive uns dias aí, né, de um pouco mais livre, nos dias aí do feriado prolongado, não meti o pé na jaca, mas acabei saindo um pouco mais da rotina, então acaba que a gente dá uma inchada e aí depois eu gosto de voltar bem pro foco mesmo, pra poder dar essa desinchada, né, minha gente? Pra gente dar aquele detox no corpo. Aí eu voltei hoje, retomei pra minha, retomei mais firme, né, pra minha alimentação, meu estilo de alimentação, meu estilo de vida, a minha rotina alimentar e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Hoje o jejum deu, deixa eu ver quanto tempo que deu o jejum, que eu nem contei a hora que eu quebrei. Eu iniciei o jejum ontem, era meia-noite, quebri duas e meia, então deu quatorze horas e meia de jejum, um jejum não muito longo, aí, né? Hoje foi um jejum ok, um jejum tranquilo, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou comer. Lembrando que eu quebrei o jejum com uva, comi umas uvinhas, e aí agora aqui, ó, eu fiz couve-flor e brócolis no vapor e coloquei sal, azeite e vinagre, tá? Fiz, tipo, uma saladinha, eu adoro fazer salada assim, eles ficam bem cítricos, bem, agrada, tipo, bastante o meu paladar, sabe? E aqui eu tenho um bife bovino, ele é empanado, eu já comprei ele, assim, no mercado, tá? O mercado mesmo já empana e vende, assim, facilitado, pros dias corridos eu gosto. Aí eu comprei e eu dourei ele na frigideira antiaderente com fio de azeite, tá? Então é isso que eu vou comer agora, meu almoço de hoje. Almoço, entre aspas, né, pra muita gente esse horário já é jantar, vocês caindo aqui, ó. O celular não fica. Mas eu geralmente como esse horário. Vocês costumam fazer salada, assim, ó, de brócolis ou de couve-flor? Eu amo. Sete e meia da noite, acabei de chegar com a Aurita da natação, tô aqui na minha mãe. Também acabou de chegar do mercado, falei, me dá uma pera dessa aí, divide com as amigas. Eu amo pera, gente. Nove e meia da noite, minha mãe fez uma jantinha ali pra nós, ó, vamos jantar aí, família. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Comida de mãe, minha gente. Macarrão com brócolis. Aqui é calabresa, cebolada. Beterraba e cenoura cozidinha, ó, temperadinha com alho. Nossa, adoro. Vai ser escova patata. Já seguinte, hoje é quinta-feira, às três da tarde, eu vou encerrar aqui meu jejum. Eu comecei meu jejum ontem. Às dez e meia da noite eu jantei às nove e meia, só que quando foi depois umas dez e pouquinho, eu tomei um copo de suco de maracujá lá na minha mãe. Então, iniciei meu jejum às dez e meia da noite. Gente, sendo assim, deu dezesseis horas e meia de jejum. É isso? Acho que é isso, minha gente. Com dezesseis horas e meia de jejum, eu vou quebrar aqui, ó, com couve-flor, brócolis, saladinha, tá? Temperada com sal, azeite e um pouquinho de vinagre. E aqui eu fiz peito de frango, ó, cozidinho com batata. Hum, minha boca tá aguando. Eu vou papar agora. Coisa boa é comer. Hum. Batata cozida. Eu gosto de batata de tudo que é jeito. Hum. Tá bem frio a sal, de jeito que eu gosto. Não gosto de comida salgada. Até porque eu tenho muita retenção, então se eu como comida mais salgada assim, fica um balão. E como a intenção aqui é desinchar, quanto menos sal, melhor. Eu passei a manhã tomando bastante água e purim-purim. Pra quem não sabe, café puro sem adoçar. E eu só vou comer agora, porque eu vou dar uma saída. E eu estou com roupa de treino já, porque a minha intenção é treinar. Eu vou na estética e aí depois da minha intenção da estética já ir treinar. Ah, então eu vou comer menos muito antes de ir. Hum. Seis e quarenta da noite. Cheguei aqui, estou desembrulhando abacaxi cortado em rodalinha, ó. Eu já peço assim na feira já, já mando cortadinho em rodela. Na bandeja, super fácil. Gente, não que seja algo assim que eu não faço. Se precisar, eu faço. Mas eu não gosto de descascar abacaxi, não. Se eu puder já pedi assim, cortadinho, eu prefiro. Mas enfim, nossa, que abacaxi cheiroso. Nossa. Cheiro de abacaxi bem madurinho, docinho, sabe? Ver se eu vou comer. Acabou não rolando treino, gente. Tá a maior chuva. A maior chuva. Pouco tempo antes de eu sair de casa, começou a chover fraquinho até então. Depois a chuva piorou, aumentou. Enfim, fiquei um tempão lá na estética, dormi horrores. Tô com a cara de sono até. Agora aqui, ó. Tô até me babando. Doce, 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 doce. O único problema do abacaxi, eu amo abacaxi. O único problema é que eu como assim umas duas rodelas no máximo e não consigo comer mais. Porque a boca começa a encher de bolinhas, sabe? Por conta da acidez. Mas eu amo. Tô com vontade de comer doce. Por isso que eu falei, vou pegar uma frutinha. E ajuda, viu? Se você der sorte, então, de pegar uma fruta super doce, agora que faz esse abacaxi, ajuda super. Nove da noite eu tô o quê? Atacando mais uma fruta. Gente, aquele abacaxi tava doce que nem melado, que eu acabei comendo tudo. Não tava ácido, não doeu minha boca, não criou bolinha. Tava maravilhoso. Aí eu lembrei que tinha o quê? Melancia na geladeira. Comer melancia. O bom de comer fruta é que ajuda a saciar ali aquela vontadezinha de doce e tal. Obviamente, qualquer coisa que seja, mesmo saudável, a gente não deve exagerar. É, mas às vezes eu tô assim, a pegada no doce, eu acabo comendo mais fruta do que comida mesmo salgada. Mas de boa. Eu melancia, eu lembrei que tinha melancia na geladeira aí. Uma das minhas frutas prediletas. Sem falar que essa bichinha aqui é rica em água, né? E a melancia também é diurética, então ela ajuda a eliminar a retenção de líquidos. Pra mim, perfeito. Principalmente quando você tá fazendo salimpo, assim, na alimentação, em detox. Tem, inclusive, receita de suco detox de melancia aqui, ó. Depois eu gravo o processo. Hoje é sexta-feira e bora tomar uva. Eu só queimão. Minha gente, hoje por aqui tá um... Nem filmei a alimentação pra vocês, porque tá sendo o quê? A alimentação tá sendo provar delícias. Tô gravando um vídeo de receitas pra vocês, ó. Inclusive, acabei de terminar esse vídeo aqui dessa torta. Torta de frigideira, que eu fiz super rapidinho, em cinco minutinhos. Coisa mais delícia, fiz de brócolis com requeijão. Se o vídeo ainda não for pro canal, já já vai. Sem nem explicar pra vocês. Então, a alimentação tá sendo assim hoje. Comer a variadinha de... Tem que ir gravar comendo pra vocês, né? Provando, então... Faça esse sacrifício. Vai ficar gostosa, hein? Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês comendo farofa de ovo com carne moída e limão. Eu não falo pra vocês que a minha alimentação é super simples. É isso, é, gente. É super simples, mas ó... Ovo mexido com farinha, carne moída. E aí eu gosto de espremer limão ou vinagre. Mas hoje eu coloquei limão. Eu comia essas... Mexidão, assim, essas farofas, assim, quando eu era criança. Minha mãe fazia, sabe? Às vezes sobrava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Ela quebrava uns ovos, mexia, tacava farinha e colocava vinagre ou limão. A minha boca enche d'água. E sempre quando eu como isso aqui, não sei, vem um gostinho de infância. Se tem alguma coisa que você come e vem gostinho de infância, se tiver, coloca pra mim nos comentários. Inclusive, a palavra-chave de hoje será ovo. Porque é um alimento assim, minha gente, que quebra um galho. Não sabe o que comer? Come ovo. De verdade, tá? Então, quem assistiu o vídeo até o final, coloca aqui ovo. E se prepara que virão mais vídeos, que eu já tenho vários vídeos gravados pra vocês, tá? Inclusive de receita. Então, aguardem. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus, amores da Fran. Ó, não esquece de me acompanhar lá no Instagram, em tempo real, rouba secafranficial. E não esqueçam de uma coisa. Sejam felizes. Tchau.